Uma mulher de 18 anos que viajava dentro de um ônibus interestadual foi descoberta com drogas e outros objetos dentro do coletivo que fazia a linha Rio de Janeiro a Manhumirim. Graças aos cães policiais Aquiles e Cacau, a suspeita desceu do coletivo algemada depois da PM encontrar com ela uma bagagem cheia com 93 comprimidos de êxtase, 82 frascos e 39 refis de lança-perfume, além de quase 245 reais. Ela foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil junto com todo esse material apreendido.